Olá, que Deus te proteja, que Ele proteja toda a sua família. Hoje, neste nosso momento tão especial de oração, irei orar especialmente por você que está precisando de ajuda, você que precisa do toque do nosso Senhor, o Senhor fortalecendo, amparando, guiando, lhe ajudando a tomar uma decisão que você não sabe o que fazer. A oração de hoje será especial. Acolha com toda fé e com certeza vidas serão transformadas. Mas antes, ouça o que eu tenho a lhe dizer com muito carinho. Se você está se sentindo sobrecarregado pelos desafios que a vida lhe apresenta, quero lembrá-lo que você é mais forte do que pensa. A vida é de fato um desafio, mas é justamente nesses momentos e dificuldades que temos a oportunidade de mostrar nossa resiliência e determinação. Lembre-se que cada obstáculo que você enfrenta é uma chance de crescer, de aprender. Através dos desafios é que nos tornamos mais fortes, mais capazes de lidar com as adversidades da vida. Então, em vez de se sentir desanimado diante das dificuldades, por exemplo, encare-as com oportunidades para crescer e se desenvolver. Sei que não é fácil. É um desafio, mas gosto de dizer que é necessário. Precisamos, ao longo da vida, desenvolver técnicas para poder colocar tudo isso em prática. Então não desista, porque a vida tem uma maneira de nos surpreender e de nos recompensar por nossa persistência. Continue então avançando, mas um passo de cada vez. Não tenha medo também de pedir ajuda se preciso. Você não precisa enfrentar tudo isso sozinho. Por isso que estou aqui também, para lhe ajudar, lhe direcionar, lhe dar apoio. Estou aqui de coração aberto, para que o Espírito Santo me conduza na palavra certa para que chegue ao seu coração. A oração certa, para que possa lhe ajudar. Então acredite em sua capacidade de superar os desafios da vida. Seja forte, continue avançando, porque um futuro brilhante está esperando por você. E quero te lembrar que você é mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Então, independentemente das lutas, dos desafios que você está enfrentando, saiba que você tem o poder e a força de Cristo em você. Deus tem um plano para a sua vida, ouviu bem? Repito, Deus tem um plano muito especial para a sua vida. Ele está trabalhando em todas as coisas para o seu bem. Se você confia em Deus e segue os seus caminhos, não há nada que possa impedi-lo de alcançar a vitória que Ele tem para você. Lembre-se de que mesmo nos momentos mais difíceis, você não está sozinho. Deus está contigo a cada passo do caminho, guiando-o, dando-lhe a força de que precisa. Você tem o Espírito Santo em você que lhe dá a sabedoria e o discernimento necessários para superar qualquer desafio. Então, não desanime. Insisto nessa tecla, não desanime. Não importa o que aconteça, você é mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Confie nisso e avance com coragem, com confiança, sabendo que Deus está com você. Então, que a paz e a graça de Deus estejam com você, não somente hoje, mas sempre. E é por isso que eu oro com você, eu oro especialmente por você. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que conheces os nossos corações, os nossos anseios mais profundos, escuta a minha oração neste momento. Diante das dificuldades que muitos enfrentam, o medo se faz presente junto com a insegurança. Mas eu sei que tu és o nosso refúgio e fortaleza, a ajuda sempre presente em tempos de angústia. E te peço, Senhor, neste momento, que nos conceda a serenidade e a coragem necessárias para enfrentar as adversidades da vida. Nos dê sabedoria para tomar as decisões certas e discernimento para reconhecer o teu plano em minhas dificuldades. Nos conforta com a tua paz, que excede todo o entendimento humano. Nos dê força para perseverar até que a luz brilhe novamente. E lhe agradecemos, Senhor, porque sabemos que estás conosco, mesmo quando não vemos claramente o caminho à nossa frente. Ajuda-nos a confiar em ti e a seguir em frente, sabendo que o teu amor e a tua graça nos acompanham sempre. Assim, Senhor Jesus, hoje, de modo muito especial, eu oro por muitas pessoas que precisam ser tocadas por ti, precisam do teu amparo e ajuda. Senhor, tu és o meu pastor, nada me faltará. Em momentos de dificuldade, ime pelos caminhos da paz e da justiça, fortalecendo minha fé e renovando minhas forças. Mesmo diante dos desafios, confio em ti e sei que estás comigo. Protegendo-me, confortando-me, enche-me com a tua graça e a tua misericórdia, para que eu possa enfrentar cada dia com esperança e coragem. Se tu és o meu pastor, nada me faltará. Em momentos de incerteza, eu encontro o refúgio em ti. Tu me fazes repousar em verdes pastos e me guias junto às águas tranquilas. Tu restauras a minha alma e me conduzes pelo caminho da justiça por amor do teu nome. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado pela companhia. Se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários. Senhor, eu confio em ti e tomo posse dessas palavras. A minha vitória não tardará. Assim, um grande abraço. Que o Senhor sempre te proteja e que Ele sempre te ilumine. E aguardo você novamente no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir.